Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo de desafio. Eu fui convidada pela amiga Tuca Martins, que está fazendo um desafio frutífera em flor, nome e origem. Esse desafio foi criado por ela. Gente, eu quero aproveitar e convidar você que não conhece o canal da amiga Tuca Martins, que deu uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho dela. Se de repente você gostar, já se inscreva lá também. E esse desafio consiste em você mostrar uma frutífera em flor. E aqui eu vou mostrar para vocês a minha jabuticabeira, que está maravilhosa. Olha só, ela está com bastante botões, logo irá floreir. Tem bastante. Olha só que maravilha. Coisa mais abençoada. Essas flores aqui, elas já estão para abrir. Eu acredito que não vai demorar muito, elas vão abrir. aqui. Então gente, a jabuticaba é uma fruta muito conhecida e adorada no Brasil, sendo nativa da Mata Atlântica Brasileira. É uma fruta muito saborosa e pouco calórica. E é uma fruta muito rica em vitaminas e minerais. Gente, olha que maravilha que está isso aqui. Aqui até tem algumas frutinhas, olha aí. Olha só. Como está muito calor, elas não cresceram muito. Olha só, elas ficam enormes, essa jabuticaba. E elas não cresceram muito, essas primeiras. Mas logo em breve, teremos muitas jabuticabas. Aqui, costumo produzir de três a quatro vezes no ano. Mas, produz assim bastante. É porque eu reaproveito a água do enxágue da máquina para estar molhando as minhas frutíferas. Então, elas produzem praticamente o ano inteiro. Olha só que maravilha. Gente, essa fruta, para mim, é a fruta mais bonita e mais saborosa. É uma fruta muito saborosa que eu gosto muito mesmo. E, além de ser muito saborosa, eu acho uma fruta muito bonita, muito, vamos dizer, ornamental, que eu acho linda. Sou apaixonada nas jabuticabas. Gosto tanto que eu tenho três pés de jabuticaba aqui no meu quintal. Aqui eu tenho, eu tenho esse outro pé. Eles não costumam produzir na mesma época. Esse aqui também, ele tem os botõezinhos, mas ainda não. Amarelinhos, igual no outro. Olha só. Aqui vai demorar um pouco mais, apesar de que tem algumas frutinhas também. Olha aqui a flor. Aqui a gente chupa jabuticaba várias vezes no ano. Por quê? Justamente porque eles não produzem na mesma época. São frutas de espécies diferentes. Olha que maravilha. Como eu já falei para vocês, aqui eu tenho várias frutíferas aqui no meu quintal. Eu tenho essas duas jabuticabeiras. Tenho um limoeiro e tenho também um pé de graviola. E sem contar as frutas que eu tenho no... E eu tenho algumas frutas também no vaso. Hoje eu fiz umas mudanças aqui. Troquei algumas plantas de lugar. A gente fez uma poda aqui no pé de limão. Olha só, deu uma boa clareada. Esse aqui é o pé de limão. Gente, esse pé de limão, na verdade, era para ser laranja vermelha. Nós compramos a muda de enxerto, mas a parte que brotou foi a parte do limão. Mas foi muito bom porque é uma fruta muito boa e produz bastante. É uma fruta que produz o ano inteiro. E aqui, gente, lembra da cadeira? Aquela cadeira que eu encontrei na rua. Olha só. Fiz esse belo arranjo. Peguei essa samambaia jamaicana. Olha só. Aí fiz esse arranjo. Ficou maravilhoso. Então, gente, esse foi mais um vídeo de desafio. E eu convido você que não conhece o canal da amiga Tuca Martins, que deu uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho dela. E eu vou deixar esse convite em aberto. Quem quiser fazer esse desafio, sinta-se convidado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí seu joinha. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.